Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui apresentando o Glitter Raio de Luz 966 da Aldo Cazate. Ele tem essa embalagem transparente com uma etiqueta no fundo, né? Tem também os dados cadastrados, CNPJ, Anvisa e tudo mais na embalagem. É uma embalagem que vem uma quantidade razoável de produto que vai dar praticamente para muitos anos da sua vida para utilizar como costume próprio, né? Ou para você que é maquiadora ou maquiadora para uso profissional, porque é um glitter que vai aparecer muito tanto em vídeos quanto em fotos. Inclusive, gravei aqui, fiz uma montagem utilizando fotos e vídeos, né? Numa câmera comum mesmo, para que possam visualizar a beleza dele. Imagina então esse produto numa câmera profissional, quão lindo deve ser a beleza dele numa lente profissional, tá? Ele tem essas partículas de fundo azul e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, desculpa, essas partículas cristais. E quando reflete a luz, ele muda a coloração como se fosse um prisma. É maravilhoso. Lembra também muito a cor de hortência, né? Aquela flor típica ali da região sul do país, Brasil. E ele não é um glitter grosso, ele é um glitter assim, fino, na medida que não deixa a tua pálpebra desconfortável. Pelo contrário, você nem vai lembrar que você está utilizando esse glitter, que é muito bonito e surpreende em fotos e vídeos. Adorei, espero vocês lá no blog, tem resenha sobre ele também, gente. Praça a todos e ótima semana. Tchau! 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 Tchau, tchau.